E olha pessoal, está internado no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto o menino de apenas um ano que sofreu queimaduras de segundo grau depois de um acidente doméstico em Neves Paulista. Repórter Melissa Alcântara está ao vivo com a gente e conta como tudo isso aconteceu. Mel, bom dia pra você. Qual o estado de saúde da criança? Olá Jéssica, um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Olha, apesar desse baita susto, ele passa bem, viu Jéssica? E o tio dele conversou com a nossa produção e contou o seguinte que a mãe da criança estava na cozinha com os dois filhos o menor com um ano e o mais velho de 5 anos de idade. Ela saiu por um instante e quando chegou à sala, escutou os gritos do mais novo. Voltou lá correndo e viu que ele tinha subido no fogão e a panela com feijão tinha virado em cima dele. As duas crianças ficaram queimadas e foram socorridas ao pronto-socorro da cidade. O mais velho de 5 anos teve apenas queimaduras superficiais, foi medicado e liberado. Mas o mais novo teve sim queimaduras mais graves de segundo grau e precisou ser trazido aqui para Rio Preto. Jéssica, ele teve então a cabeça, o pescoço, os braços e os ombros queimados. Voltamos com você. É, a gente fica agora só torcendo para que mais casos como esse não aconteçam de jeito nenhum, ainda mais com as férias escolares aí, né? Tomando rumo agora para dezembro. Obrigada, Melissa Alcântara, ao vivo de Rio Preto. Obrigada, Melissa Alcântara.